Galera, velhote aqui de volta, eu estou aqui para mais um vídeo com jogo de celular Então se você gosta, deixa lá o seu like, é muito importante também Comenta nos comentários o nome de um jogo que você quer ver jogando, ok? Também não se esqueça de me seguir no Instagram, velhoteoficial E no TikTok, velhoteoficial também E o canal do Novote é Joga Novote, se inscrevam lá E o canal da Tia Graça, Tia Graça Games, que a gente grava vários vídeos então Se inscrevam lá também E o nome do jogo de hoje, galera, é Drive and Park Em que o nosso objetivo é estacionar o carro perfeitamente pelas ruas No caso, o nível 1 aqui, galera, é pelas ruas de Nova York Olha o tanto de carro que tem aí A gente vai ter que ir em busca de uma vaga e tentar estacionar perfeitamente Então, bora lá, vou clicar aqui Ah, ele está ensinando aqui como jogar, ó Você clica se você achar uma vaga que o carro vai automaticamente para lá Mas tem que encaixar certinho na vaga Então, bora lá Eita Olha, foi sorte, hein Deu certinho, um segundo Eita Aê, mais ou menos, né Vamos lá tentar de novo Uhul Ixi, ficou um pouco na calçada, mas Tudo bem, né Lá vai de novo, acerta De novo, galera, ó Mas deu certo Estacionei Meio estranho, mas Consegui Agora vamos para o nível 2 Que é em Tóquio Ganha um carro? Olha, vou ganhar um carro novo Beleza, já vou ganhar um carro Que sorte E Esse carro roxo comum Micro Tamanho Ele é bom para estacionar porque ele é pequeno E a velocidade dele é muito boa Então, bora lá Vamos lá Deixa eu colocar esse carro aqui na minha No meu estacionamento Ok Então, bora Estamos em Tóquio E agora Vou ter que estacionar certinho Galera Vamos em busca de uma vaga E... Uma vaga aqui Opa Eita, deu ruim Olha a polícia Chegou Eu bati no carro sem querer Ah, o tutorial parecia fácil Porque eles ajudavam a gente Agora a gente tem que estacionar Certinho Bora lá Uma vaga aqui Opa Aê Deu certo Mas ficou um pouco na Na Calçada Agora vamos com O carro roxo Uou, a setinha Ih Deu meio ruim Mas deu certo Vamos lá Mais um estacionamento Desse lado Subiu na calçada Eu sou muito ruim de estacionar Galera Mas a gente vai conseguir Temos que passar de nível E... Olha a seta Uou Metade do carro na calçada Mas tudo bem De novo Aê Foi E o outro Esse aqui logo Aê Consegui estacionar todos Galera Em Tóquio Ganhei 120 moedas Agora estou com 200 Agora vamos para Londres Saímos de Tóquio Vamos para Londres Estacionar carros lá E eu vou ganhar um carro Oba Qual carro agora? Esse azul é bom Só que o tamanho dele galera É um pouquinho maior que o outro Então Quando o carro é grande Fica mais difícil de estacionar Então simbora Agora eu tenho um carro Vermelho Roxo E azul Então Vamos estacionar certinho Em Londres Começando pelo roxo Peraí Uma vagaboa Tem que encontrar uma vagaboa Essa aqui Vai Aê Eu nunca consegui estacionar Perfeitamente Vamos lá Aqui, aqui Ih Não foi bom Mas tudo bem Vamos de novo aqui Outra Essa foi boa Essa foi boa Eu tenho que soltar Antes que ele Aqui Ó Perfeito Entendi Pra não tocar na calçada É só Soltar Eu tava apertando até o final Então por isso que tava dando ruim Ó Agora aprendi a estacionar Bom, hein Ganhei 160 moedas Beleza Vou ganhar outro carro Eu tô ganhando carro direto Galera Vamos pro próximo carro Outro azul Esse azul aqui O tamanho dele é grande Um carro grande Vamos lá Vamos colocar ele aqui Agora eu tenho 4 carros Pra poder estacionar Estamos aonde? Cairo? Onde que é Cairo? Eu não sei onde que é Aqui, mas As ruas são Parecendo que Será que Cairo é na Índia? Sei lá Será que eu tô falando besteira? Vamos lá Estacionando Uou Estacionei um Ih Cedo demais Eu estacionei na vaga Do outro carro E a polícia chegou Tá, vamos de novo Aqui Deu certo Quase que não dava Esse outro Opa Tá dando Esse é gigante Esse é gigante Tem que ser uma vaga grande Uma vaga grande Aqui Ó Deu bom Deu bom Deu bom De novo Outro gigante Tem que estacionar Aqui Aqui Ixi Na linha Foi na linha quase Espero que a polícia Não venha me pegar aqui Esse aqui Deu Deu de novo Mais um Aqui Uhul Tô muito bom de estacionar Bora lá Esse aqui tá Ele é muito rápido Esse carrinho, galera Lá vai, lá vai, lá vai Bora, bora, bora Aqui Uou Estacionei quase no meio da rua Mas Vamos lá Aê Perfeito Esse foi perfeito Olha aí Estacionamos perfeitamente O carro Agora vamos pra Berlim Vamos lá Vou ganhar mais um carro Que carro será que eu vou ganhar? Parou Olha esse verde Pequenininho, galera Pequenininho Pequenininho Ele é raro Esse carro é raro Então eu posso trocar Porque como eu já completei quatro Eu vou trocar Deixa eu ver Por qual que eu troco? Acho que eu vou trocar pelo Por esse roxo Como é que eu troco ele No lugar do roxo Ok Deixa o verde E simbora agora pra Berlim Estacionar mais carros E tá lotado Tá lotado Desse lado aqui Uou Perfeito Quando é perfeito A gente ganha mais moedas Aqui Cedo demais Ficou na rua A polícia veio Ixi, o que é isso? Agora eu tenho missões Eu tenho que estacionar 75 vezes com perfeição Pra ganhar E aqui estacione micro Ok Vamos lá De novo Eu vou tentar que fazer Perfeito estacionamento E Bora lá Bora lá Aqui Ih, não foi bom Não foi bom Foi metade na rua Aqui É, mais ou menos Olha o gigante Olha o gigante Ó, mas tá indo bom Tá indo bom Tô estacionando Bem Tá meio ruim Esse aqui Uou Mais um, mais um, mais um Ó Quase que foi bom esse, hein Precisamos completar Pra ir viajar Pra outro país Uhul De novo, de novo, de novo Aqui Ixi Esse aqui Quase que o carro quebra Quase que o carro quebra Ah, ali ó Tá vendo que tem estacionamento ali Com vaga preferencial A gente não pode colocar nele, né Porque senão perde Ixi, esse aqui passou dali Ainda bem que a polícia não veio Lá vai, lá vai outro Lá vai outro Bora Estaciona Estaciona aí Perfeito Beleza Um perfeito Agora é o último O último De Berlim E Uou Beleza Concluiu, galera Então Estacionamos Perfeito Só uma vez Eita Tô ruim, hein Vamos lá Vamos ganhar mais um carro, será Agora vamos pra Havana Havana eu sei que é em Cuba Então vamos lá Vamos ganhar um carro Se for uma limusine, galera Tem limusine ali que eu vi Quase uma limusine gigante Ah, bom Esse aí é pequenininho Vamos lá E ele ganha 20 Eu posso trocar Deixa eu ver por qual que eu troco Como eu tenho dois azuis Eu vou trocar esse aqui Por o laranja Pronto Agora eu tenho um vermelho Um verde Um laranja E um azul Simbora Bora estacionar carros Que agora a minha vida É estacionar carros Ó, esse aqui não foi perfeito Quando é perfeito Eu ganho 40 Ixi Cedo demais A polícia veio E tirou meu carro Da lá do estacionamento Porque, imagine Estacionar no meio da rua Aí vai atrapalhar o trânsito Bora Ixi Quase que foi Que? Eu queria naquela Esse verde Ele é muito veloz Nossa É complicado, hein Estacionar Esse lado Eita Bati no carro Sem querer Me desculpa Foi sem querer Tá difícil estacionar agora Bora lá Bora lá Uou Perfeito Beleza Atirei perfeito Bora lá Segundo perfeito Será que vai? Perfeito Perfeito de novo Nossa, que sorte Lá vai, lá vai, lá vai Uhul Não, esse aqui não foi perfeito Esse aqui é o mais difícil de estacionar Porque ele é muito rápido Lá vai, lá vai Deixa eu Aqui Ixi Esse verde, galera Tá muito complicado Ele é muito veloz Apesar de ser pequeno É É difícil Porque Ele sai escorregando tudo Será que eu vou passar? Acho que não, hein Vou tentar novamente Essa aqui tá ficando difícil Esse level Estacionei aqui Vamos lá, vamos lá Outra aqui Estacionei aqui Desse lado Perfeito Beleza Deu perfeito Ali, ó Vaga preferencial Não pode Perfeito de novo Que sorte Desse lado Ixi Cedo demais Olha a polícia Olha a polícia Chegando Ixi 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 Vamos lá Vamos lá Mais uma vez Mais uma chance Vou ter que tentar de novo Porque eu tenho que conseguir 280 Pra passar de level, né Vamos lá Que tá ficando difícil Estacionei um De novo De novo Desse lado Estacionei Perfeito Eita O que que eu fiz Esse carro verde, galera Eu não quero mais ele Esses carros verdes São muito ruins Aqui Chama a vaga Ok Segunda vaga Cadê? Aqui Uhul Beleza Estacionei Terceira Terceira vaga Aqui Foi Vamos lá Tá dando certo Aqui Ixi Quase em cima da calçada Mas foi também Aqui Beleza Mais um Mais um Perfeito Olha o outro aí Foi Vamos conseguir Vamos conseguir Temos que juntar Bastante moeda Foi De novo De novo De novo Não Por que que eu fiz isso? Tinha que ser um pouco Mais pra frente Nossa, velhote Eu tô ficando ruim O que que tá acontecendo Comigo que eu não tô conseguindo Mais estacionar o carro direito Quase Eu consegui 200 moedas Mas não passamos Do nível 6 Ó Tá dizendo pra desbloquear Um novo carro Não quero Vamos lá Eu vou conseguir Preciso de 280 moedas 20 Lá vai, lá vai Aqui Estacionei perfeito Vamos lá Perfeito de novo Que sorte Tô com 100 Tô com 100 Tem que tomar bastante cuidado E... Vaga Perfeito 60 Nossa Perfeito Nossa, que sorte Tô conseguindo perfeito Em tudo agora 30 250 Aê Consegui Nossa galera Que sorte Mas esse verde aí Eu vou trocar esse carro Porque eu tô achando ele muito complicado Ele é muito veloz E tá difícil de estacionar Vamos ganhar um carro novo aí Espero que seja um carro Não tão veloz Ih, é o roxo de novo Esse roxo aqui Peraí Vamos ver Ó Agora o roxo tá ganhando 26 Mas eu vou deixar o verde galera Porque ele ganha 30 Então eu vou trocar esse aqui Ó O laranja Pelo roxo Pronto Vamos lá Voltamos pra Nova York Vamos estacionar Mais carros aqui Dessa vez Quantas moedas a gente precisa ganhar? Não tem dizendo Mas eu vou estacionar tudinho certo Estacionei Vamos lá Agora eu vou conseguir Aqui Atrás do caminhão Estacionei De novo, de novo, de novo Mais uma vá Ixi, aquela ali quase que eu ia estacionando errado Tinha uns cones Não pode Não pode Vamos lá Vamos lá Aqui, aqui Uhul Estacionei perfeito Boa Aqui Perfeito Nossa, tô tirando perfeito toda hora Perfeito Bati no carro No carro parado Imagina o dono galera Vai ficar muito bravo comigo Ai, calma dono Porque eu tô aprendendo agora Estacionar esses carros Porque estacionar carro assim Fazendo drift É muito difícil Fazendo drift E estacionando Vamos lá 3, 2, 1 E cadê? Lá vem O perfeito foi Aqui Não, não foi perfeito Vamos lá Vamos lá Aqui, aqui Opa Não foi perfeito também Aqui Cedo demais Cedo demais Lá vem a polícia De novo A polícia já deve estar cansada De apreender meus carros Porque toda hora é isso Aqui Perfeito Opa Não, não foi perfeito Lá vem Lá vem Não foi perfeito também Olha o verde O verde é bom Que a gente ganha 30 moedas Quando não está Ó, perfeito Ganha 60 E normal Ganha 30 Então Opa Tô dando sorte Vamos lá Que a gente precisa Passar de nível Perfeito De novo Vamos lá Vamos lá Mais uma Aqui Aê Consegui Estacionei Perfeito Galera Então Ganhamos aí Quantos que a gente vai Ó, Nova York Level 7 Agora vamos pro próximo Qual é Tóquio de novo Agora level 8 Vamos liberar um carro Parou De novo Esse laranja Toda hora a gente tira o mesmo carro Só que O bom quando a gente tira duas vezes A gente aumenta As moedas que a gente ganha Então agora ele está com 26 Eu vou trocar esse vermelho Que está dando só 20 Né Então Pronto Agora vamos lá Agora só temos carros Raros Bora lá Aqui outro Ok Um já foi Nossa Deu ruim Deu ruim Deu ruim De novo Bora lá Bora tentar estacionar o mais rápido que a gente puder Será que a gente consegue? Chama a vaga Estacionei Outra aqui Estacionei Vamos lá Vamos lá Rápido Não pode perder vaga Aqui Estacionei Perfeito Boa Aqui Bateu nos cones Bateu nos cones Eu estou querendo fazer rápido demais E olha o que acontece Vamos lá De novo De novo A missão rápida De estacionar Super veloz Fazendo o drift Vamos lá Tentar novamente Vai Opa Tem um aqui Estacionei Esse azul é mais devagar Então Opa Foi Ali outra vaga E Tranquilo Tranquilo De novo Uhul Foi Cadê 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 Aê De novo galera Bora lá Vamos lá Vamos prestar atenção Foi também Aqui Cadê 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 Aqui Perfeito Quando uma sai perfeito Trinta Lá vai Lá vai Próximo Próximo Aqui uma vaga Ó Tem um igualzinho ali na frente Eu tenho que ficar olhando pros dois lados Porque Tem que ficar atento nas duas vagas Aqui Perfeito Vamos lá Vamos lá Cadê 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 Próxima vaga Aqui Foi Tem uma aqui Foi também Outra ali Não Por que que eu bati Faltava pouco pra eu ganhar galera Nossa Tá difícil Tá complicado E eu estacionei Que isso Declaração Vamos lá Agora eu preciso passar desse nível Vamos lá Pelo menos passar do nível 8 Pra finalizar o vídeo E Passei Passei De novo Bora Eita 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 Deu ruim Tá difícil Acho que eu não vou conseguir passar desse nível 8 Não galera Tá complicado Tá complicado Bora Passei um E Passei dois Ok Passei três Ok Uhul Beleza Ixi Trinta Ok Nossa galera Tá complicado Tá complicado Esse vídeo Estacionei Perfeito Vamos lá Tamo quase conseguindo Tamo quase conseguindo Trinta Ok Perfeito Vamos 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 faltar só um pouquinho Só um pouquinho Vinte e seis Aê Consegui Passei galera Liberamos aí Vamos ver qual carro que a gente ganhou Passamos do level 8 Vamos para o 9 Londres De novo E ganhamos um carro Qual carro é? Parou De novo Toda vez eu tiro esse carro Ah Eu queria outro diferente Toda hora esse carro aqui Ó Vinte e oito Trinta Agora ele Ixi Agora ele ganha trinta e dois Por vezes estacionados Mas A gente conseguiu Nível nove Ganhamos Então espero que vocês tenham gostado do jogo Não se esqueça de deixar seu like Se inscrever no canal Ativar o sininho E é isso Tchau 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 Tchau